Galera, é o seguinte, eu tenho um trailer pra mostrar aqui para vocês. Isso mesmo, galera. Um canal do YouTube que se chama PlayStation postou um trailer em seu canal do YouTube de um novo jogo de terror que se chama Renemal. Um jogo de terror que foi criado pelos mesmos criadores de Little Nightmares 1 e principalmente Little Nightmares 2, tá galera? Caramba! Isso mesmo, pessoal. E vai ser nesse vídeo que eu e vocês vamos estar reagindo e analisando todas as informações que forem aparecendo aqui nesse novo trailer, tá gente? E para descobrimos se esse jogo realmente vai ser muito bom e quem sabe ele possa bater de frente com o Little Nightmares 1, 2 e principalmente o 3 que acabou de ser anunciado junto com ele também, tá gente? Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo e sem enrolações... E olha lá, hein, galerinha. Já começou, então vamos ver como vai ser, tá? Eita! Dos mesmos criadores de Little Nightmares 1 e 2, hein, galerinha. Caraca! Eita, tem uma ovelha morta ali, tá? Caraca! Tá, apareceu o aluno da empresa. Nada dura para sempre. Caraca, olha aí, gente! Uma vila grande. Que isso, mano? Tá, duas pessoas. Que isso, velho? Tá? Dois pessoas, acho que tá? Então o jogo vai ser co-op. Dois jogadores. Eita, umas pessoas ali. Caraca, mano! Mano! Caraca, velho! É um menino e uma menina? Mano! Caraca, mano! Olha isso, cara! Que sinistro! Mano, que da hora! Mano, olha isso, cara! Que macabro! Mano! Acordar! Achei que você estava morto. É animal! Mano, caraca! Vocês viram isso, mano? Que trilha sensacional! Caraca! Mano, esse jogo, cara, eu tô achando que ele vai ser bem melhor que o Little Nightmares 3, gente. É a minha opinião. Porque, cara, nossa, esse jogo foi bem mais... Mano do céu! Isso poderia ser literalmente Little Nightmares 3, gente. Caraca! Mas tá, beleza. Acabamos de assistir aqui o trailer, tá, gente? Agora eu vou estar analisando aqui todas as coisas que apareceram aqui. De monstros, do mapa, jogabilidade, de jogadores, né? Que o jogo vai ser co-op, né? No caso, dois jogadores. Então eu vou estar analisando tudo aqui que apareceu nesse trailer, tá, gente? Então bora para a minha análise completa. Bom, galera, já voltamos aqui. E como vocês podem ver, já estou aqui novamente no trailer, beleza? Então vamos começar a analisar. Bom, aqui no início não mostra muita coisa. Mostra aqui a logo da Playstation, da empresa aqui que fez o jogo e tal. E também de fundo aqui mostra também os criadores que foram Little Nightmares 1 e 2. E aparece aqui também uma ovelha, tá, gente? No caso, aparece uma ovelha ali morta, né? No caso, mas depois ela estava se transformando aqui, tá, gente? Como vocês podem ver aqui, a ovelha, tá, gente? Então realmente a ovelha estava meio que se transformando em algum moço, sei lá o quê, exatamente. Depois estava mostrando aqui também as vozes também da personagem de uma mulher aqui também, né? No caso, de uma menina. E aqui mostrou também literalmente uma vila, que é onde eles foram parar de barco, né, gente? Aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Essa é a vila aqui, né, gente? Essa vila aqui grandona, com esse meio aqui de um rio. Caraca, bem sinistro mesmo. Esse jogo realmente está bem macabro, né? No caso. Aí foram lá e depois mostra os dois aqui subindo as escadas. Uma que estava segurando meio que uma antena, eu acho, né? Porque estava meio que iluminando ali, né? No caso, mostra aqui também a transformação da ovelha, que eu achei isso bem macabro, tá, gente? A ovelha gritando tudo, né? No caso, mostrando aqui o fosso, né? Os dois personagens aqui olhando para alguma coisa, né? Olhando para o fosso, né? Claro. Mas não sei se tinha alguma coisa no fundo. Aqui mostra também algumas pessoas. Eu acho que deve ser pessoas do bem, né? Que eles possam encontrar. Eu não sei muito bem. Mas mostra aqui, no caso, é uma, duas, três, quatro, cinco, né? Eu acho que são quatro. Aqui deve ser um bicho de estimação, né? No caso. Ou deve ser realmente cinco pessoas. Não, é cinco pessoas mesmo, porque a pessoa estava levantando ali, né? No caso. E aqui mostra essas mesmas pessoas aqui no barco também. Então elas realmente devem ter alguma ligação. Mostra aqui o sinalzinho vermelho aqui, né? Que é do mar, né? No caso, quando você passa dos limites, sabe? Aqui mostra aqui também o cinema. É uma loja aqui no cinema. Mostra aqui as pessoas meio que mortas, sabe? Nossa, bem sinistro mesmo, né, gente? Caraca. Mostra aqui a pessoa andando. Mostra bem aqui o outro local de uma mulher passando aqui pelo buraco de várias camas. Realmente achei isso bem macabro, bem sinistro mesmo, tá, gente? Aí meio que eles se escondendo. Mostra às vezes ele está indo tudo, olhando para trás para alguma coisa. Mostra aqui também o mar, né? No caso, eles avançando aqui meio que na praia. Acharam aqui um barco, né? No caso, eu acho que quando eles chegam na vila, eu acho, né? Porque mostra aqui meio que o meio, sabe, gente? Mostra aqui meio que esse meio aqui, né? Eu acho que é isso. Depois disso, vai lá e mostra a ovelha gigantona aqui, tá, gente? Pronto, gente. Eu consegui mudar aqui de lugar da minha câmera, tá, gente? Agora ela está bem aqui em cima da ovelha, tá, gente? Mas como vocês podem ver aqui, esse é o formato aqui da ovelha que, meu Deus do céu, está bem macabro mesmo, tá, gente? Meu Deus do céu. Aí depois vai lá, avança mais, mostrando aqui também uns bichos aqui também, né? Meio que uma mão. Sei lá, não entendi muito bem aqui, que estava escuro, né? No caso, que passou pela parede. Aqui mostrando também as madeiras se movimentando, tá vendo? Eles passando pelo corredor. Aqui mostra um porcão aqui em pé, meu Deus do céu. Alguns corpos aqui no mar também, que caraca, eu achei isso bem sinistro também, tá, gente? Aí, ó, nos corpos aqui, caraca, velho. Nossa, mano, meu Deus, que que é isso, cara? Depois aqui a pessoa jogando meio que um arpão, sabe? Nossa, realmente bem sensacional. Mostra bem aqui o monstro correndo atrás deles aqui de bicicleta. Nossa, achei isso bem sinistro também. Aqui é a ovelha, acredito que seja ovelha também com cheio de tentáculos também. Que cara do céu. Mano, eu não consigo explicar, cara. Meu Deus, olha isso. Passando pela ponte, corpos também caindo aqui nas estantes, né? No caso, meio que, mano, eu não sei o que é isso, gente. Eu não sei que bicho é isso exatamente, né? No caso aí, ó, como vocês podem ver aqui, ó. No caso, ó, meio que se rastejando. Mano, que negócio tenebroso, cara. Pelo amor de Deus, eu não sei explicar isso, gente. Mostra meio que um bicho na água. Mostra esse outro bicho aqui também, com um chapéuzinho aqui. Ele se escondendo aqui debaixo da mesa, né? No caso, meus Deus do céu. Mostra aqui a menina também meio que sendo possuída, sabe? Eu não entendi muito bem essa parte aqui, mas ela tava meio que leveltando aqui, né? Tava voando aqui, no caso. E o outro aqui sem entender nada, né? No caso, realmente eu não tava conseguindo entender muito. Mostra aqui a ovelha, que era uma simples ovelha, agora criou pernas, braços. Gente do céu. Cara, isso é totalmente sinistro, mano. Eu achei isso bem medonho. Pelo amor de Deus, olha isso, cara. Mano, como é que tem uma ligação dessas, cara? Pelo amor de Deus. Aí vai lá e encerra aqui um barquinho com o nome do jogo, que é o Reanimal, tá, gente? Galera, isso é o que eu consegui já analisar aqui com vocês até então sobre esse trailer, tá? Realmente sensacional. E acredito que sim, ele vai bater de frente com o Little Nightmares 1, 2 e quem sabe principalmente o 3, tá, gente? Porque, cara, esse aqui foi bem mais assustador, foi bem mais medonho, cara, foi bem mais macabro. Não tenho... Mano, eu não sei o que explicar aqui pra vocês direito, tá, gente? Mas, mano, esse jogo vai ser sensacional e eu tô com uma vontade insana de jogar ele quando ele for lançar, beleza? Acredito que também não seja um jogo tão pesado, que seja bem levinho, que nem, é claro, o Little Nightmares, porque é um jogo realmente extremamente leve. O 3 vai lançar para Playstation 4, então acredito que ele não deva pesar tanto assim, tá, gente? Mas, enfim, galera, é o que eu consegui realmente analisar aqui com vocês, tá, gente? Realmente é um jogo muito bom, não tem dados de lançamento ainda, mas realmente é um jogo sensacional que eu adorei demais aqui reagir com vocês e analisar aqui também junto com vocês, beleza? Mas, enfim, galera, esse foi o meu reactinho um pouco do mais completo aqui desse novo jogo de terror que se chama Reanimal. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero realmente que vocês tenham gostado, galera. Esse foi o meu reactinho um pouco do mais completo aqui desse novo jogo de terror que se chama Reanimal. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera, adorou demais reagir esse novo jogo, realmente foi muito, mas muito bom mesmo. No caso, eu reagir aqui o trailer aqui com vocês, tá, gente? Consegui analisar bem aqui todas as informações que apareceram aqui nesse novo trailer, tá, gente? E também que realmente é um jogo que possa bater de frente sim com Little Nightmares 1, 2 e principalmente, quem sabe, quando lançar o 3, tá, gente? Realmente é um jogo bem insano que eu tô com uma vontade insano de jogar ele aqui, tá? E se tiver outros trailers, vários vazamentos sobre esse jogo, é claro que eu vou trazer um vídeo aqui, gravar e postar aqui pra vocês o mais rápido possível, tá, gente? Mas, enfim, galera, espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, é claro, né, gente, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações pra não saber nenhum conteúdo que eu tô postando aqui no meu canal do YouTube. Eu posto vídeos segundas, terças, quintas e sextas-feiras, às 17 horas e 45 minutos. E também eu faço lives quartas, sábados e domingos, às 3 horas da tarde, beleza? Então não pega essas datas e os horários dos dias da semana, no caso, que você não vai se arrepender. E tá bem, gente? Compartilhe esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça, que vai se ajudar demais a mim e principalmente pelo futuro canal. E tá bem, gente? Comenta aí embaixo o que você achou no meu vídeo e principalmente nesse trailer aqui, desse jogo de terror, que se chama Renimal, o que você ajuda disso tudo no geral, beleza? E tá bem, gente? No link da descrição vai estar mais sensações, canais, palestras, o meu servidor de Scott e todas as coisas. Link na descrição. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado de assistir esse meu vídeo até o final, pra quem assistiu esse vídeo até o final, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Então, até mais. Falou. E até a próxima. Beijo pra cá. Eu fui. E falou. É nóis. Tchau, 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 tchau.